Morte de Deus Morte de Deus A terra estremeceu Silêncio invadiu os céus Morreu o Filho de Deus Como ovelha muda para o matador Se entregou pelos céus Aleluia A morte parecia ter vencido Crucificaram o Filho do Deus vivo A esperança parecia ter se perdido A notícia se espalhou no mundo afora Crucificaram nosso mestre e agora A morte então celebrava a tua vitória Mas então o leão rugiu E a morte então venceu Para sempre, sempre reinar Sobre a morte triunfou E o inferno derrotou E em breve ele virá Santo, magnificado Rei entronizado Venha sobre nós Recife, fim, lirio dos vales Com tua majestade Venha sobre nós Santo, magnificado Rei entronizado Rei entronizado Venha sobre nós Recife, fim, lirio dos vales Com tua majestade Venha sobre nós Venha sobre nós Venha sobre nós Venha sobre nós Santo, magnificado, rei entronizado, venha sobre nós. Princípio e fim, lirio dos vales, com tua majestade, venha sobre nós. Santo, magnificado, rei entronizado, venha sobre nós. Princípio e fim, lirio dos vales, com tua majestade, venha sobre nós. Venha sobre nós, venha sobre nós. Aleluia.